E a consolidação do Cadastro Social Único na gestão das medidas de proteção social esteve hoje a ser avaliado. Para o Governo, o Cadastro Social Único é o mais poderoso instrumento de política social existente aqui no nosso país. A implementação do Cadastro Social Único iniciou-se em 2017 e conta até agora com cerca de 81 mil famílias inscritas. Mas instrumento este que, segundo o Ministro da Família e Inclusão Social, tem servido de base para estratégias do Governo no seu programa de erradicação da pobreza extrema. O Cadastro é o mais poderoso instrumento de política social em Cabo Verde. O Cadastro Social Único hoje já abrange 75% da nossa população e quando comparado os dados estimativos da pobreza de 2015, estima-se que toda a população pobre já esteja registrada. Portanto, são cerca de 81 mil 308 famílias devidamente registradas e focalizadas nos grupos 1, 2, 3 e 4, porque ele é um instrumento de apoio ao sistema de proteção social e gestão dos programas de erradicação da pobreza extrema e de execução de políticas sociais. O Governo está ciente que é preciso aprimorar ainda mais o Cadastro Social Único e aponta a sustentabilidade como o grande desafio. O financiamento sustentável é o maior desafio e aqui a responsabilidade maior é nossa, quando digo nossa, o Governo. Nós vamos ao longo dos próximos anos reforçar o orçamento do Cadastro Social Único, da Coordenação Nacional do Cadastro Social Único, de forma a que seja uma estrutura cada vez mais autónomo, é preciso reforçar a avaliação, revisão e atualização da metodologia de classificação do indicador de focalização, alargar a utilização do cadastro às entidades públicas que gerem programas sociais ao nível de rede de segurança e no retorno regular de informação dos benefícios atribuídos, atualizar em tempo os registros com mais de dois anos e reforçar a base de dados do Cadastro. O Banco Mundial tem figurado-se como um dos maiores parceiros do Executivo na implementação do Cadastro Social Único e a instituição compromete-se em continuar a suportar o programa pela sua utilidade enquanto instrumento para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Workshop Nacional, que decora sob o lema a Consolidação do Cadastro Social Único na Gestão das Medidas de Proteção Social, reúne-se na cidade da Praia os 22 coordenadores locais para traçar uma avaliação do instrumento, bem como analisar os desafios do Cadastro Social Único no processo de gestão de políticas sociais em Cabo Verde.